E lá se vão quase cinco meses de guerra, não é, Matias? Há outros interesses, além dos russos, por trás dessa guerra? Parece que não tem fim, nem diplomacia, nem as bombas. A gente fica se perguntando quando é que isso vai acabar. A guerra não termina, mas ela evolui. E a gente está num período muito regionalizado do conflito. Como foi bem descrito na matéria, a parte central do conflito agora é o Dombás, que era a região que a Rússia queria recuperar da Ucrânia e que, curiosamente, a Rússia já trata como se fosse dela. Ela anuncia agora uma ofensiva para se proteger da Ucrânia, que, na verdade, controla, de fato, esse território, pelo menos do ponto de vista formal. Essa fase muito regionalizada do conflito, ela também sugere que as potências internacionais estão tentando recalibrar o seu envolvimento e repensar como gerir a guerra no longo prazo, vendo até por conta das enormes consequências econômicas que esse conflito está tendo para o mundo inteiro. Eu acho que essa vai ficar uma característica desse conflito. É um conflito que já havia começado anos antes de fevereiro, da invasão de fato, porque Dombás já é uma região em conflito há muitos anos. E é provavelmente um conflito que vai se prolongar a nível regional durante muito tempo, mesmo depois de haver algum tipo de acordo que resolva a situação econômica atual, do ponto de vista tanto geopolítico como dos recursos naturais. E como ele colocou aí, as consequências econômicas, não é? Que ainda vai pagar o preço por um tempo também, não é? São devastadoras e é interessante porque a gente está numa situação em que os analistas econômicos trabalham com cenários extremos. Por exemplo, um possível acordo, ainda que um armistício, um acordo provisório, etc., poderia derrubar preços de ativos, preços de petróleo, preços de commodities, etc. Uma maior tensão, ainda que localizada, ainda que pontual, pode explodir os preços. A gente tem visto projeções com uma amplitude sem precedentes.